Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Na tela de vocês, como sempre, Abel Pedro Nsambal. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender como fazer uma oferta na eBay. Ou seja, na eBay, como nem sempre nós compramos produtos novos, nós podemos encontrar produtos segunda mão. E normalmente os produtos, nessas próprias formas, são negociáveis. Quer dizer que você pode fazer uma contraproposta no preço que você encontrar em um determinado fornecedor. Por exemplo, eu vou comprar um MacBook, mas no meu fornecedor apareceu a opção que me permite fazer uma proposta ou oferta ou o nome mais conhecido aqui no nosso país. Desconto, pessoal. Então, pessoal, eu vou pedir para você sempre apoiar o nosso canal. Se inscreva. Eu vou pedir sempre para você me seguir no Instagram. E isso é muito bom. E o nosso canal, graças a Deus, já conta com 6 mil seguidores ou inscritos. Se você clicar, poderá dar um feedback. E gostaria de relembrar, para quem ainda não fez parte do nosso grupo no Telegram, pode fazer parte por intermédio da descrição do vídeo e clicar no link do Telegram. Então, sem mais enrolação, nós vamos à prática. Penso que vocês estão a ver a nossa tela. E esta aqui é a opção que nos permite normalmente fazer a oferta para o nosso fornecedor. Mas você precisa perceber que esta oferta não é respondida na mesma hora ou dia. Isso vai depender se o nosso fornecedor está mesmo em linha. Eu penso em fazer uma oferta de 130, mas não, acho que vou fazer uma oferta de 120 dólares. Não, não vou fazer 120 dólares. Feito isso, você pode deixar uma mensagem ou clicar em continuar. Só nos clicar em enviar, ok? Enviamos a proposta e simplesmente, pessoal, aqui nós vamos aguardar até o nosso fornecedor responder, então, a nossa mensagem. Mas, enquanto isso, nós podemos analisar as características do nosso computador para a gente não ficar desilumido se o computador que a gente receber não for de acordo com a nossa perspectiva. Então, por exemplo, aí um Core i7, que está bom para mim, memória rara de giga. Depois eu vou aumentar para 16 gigabytes. SSD de 128, depois eu vou colocar 500, que já dá. Tamanho 15 e vai que não vai. Pessoal, aguardei um dia, né? E, graças a Deus, fui respondido pelo fornecedor, né? Nós podemos ver através mesmo do sininho das notificações. Clica lá e, assim, poderá vir a informação que o nosso fornecedor nos respondeu bem. Ou, desativamente, analisar para verificar se é o produto que você quer e analisar bem as imagens. Eu, normalmente, recomendo sempre o pessoal fazer análise das imagens para ver se o computador em nenhuma parte possui qualquer defeito, né? E se possui qualquer defeito, estará inteiramente na sua responsabilidade, uma vez que nós temos o poder de verificar se um computador ou assessor que a gente está a ver em tempo real tem problema. Eu, por acaso, estou a ver aqui, não tem nenhum problema, né? Acho que está em condições, sim, de eu fazer o pagamento a 120 mil quadras. A 120 dólares, ai, desculpa, é a mesma moeda e eu estou acostumado assim. E eu penso que não tem nenhum problema, mas eu gosto sempre. Você pode verificar o preço que está a 151 dólares, né? 151 dólares para não falares que é uma simulação. E é só clicar em Pague Agora, pessoal. Clicando na opção Pague Agora, está em processamento. Ele vai levar a esta tela para a gente fazer, então, o nosso pagamento. Pagamento, então, fiz o meu pagamento, está em processamento pessoal, vamos aguardar. Não paguei qualquer taxa de envio, é livre, é grátis, porque eu usei uma redirecionadora, nós temos uma aula a falar de redirecionador. E vocês podem ver, pessoal, que a nossa compra foi bem sucedida, mas não compramos no valor em que a gente encontrou. 151 dólares, mas 120 dólares, que é o valor que normalmente nós fizemos, e vocês viram, fizemos o desconto no nosso fornecedor. Então, penso que por isso é tudo, eu vou pedir mais uma vez, pessoal, não seja mal educado. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas videoaulas. Eu vou colocar na nossa tela o nosso canal, que é para vocês conseguirem ver, em termos de seguidor, que nós estamos a crescer. Mas, pessoal, tudo isso tem a ver com você, tudo isso é responsabilidade sua, eu não vou ser ingrato. E vou sempre agradecer pela contribuição que vocês têm feito. Podem ver ali, 6.057 inscritos. Muito obrigado pela força que vocês têm dado, me sigam, não esqueçam de compartilhar os nossos conteúdos do Forte Brasil. Até já, pessoal!